Fique Família A Dona Aranha é muito teimosa Mas o Arthur é obediente e muito feliz A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, 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 essa Dona Aranha O Arthur é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente Sobe dividir, ajudar e alegrar Que com seus amigos gosta muito de brincar Sempre bem alegre e é muito especial Cresce, 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 sempre sensacional A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente O Arthur é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente E essa foi a história da Dona Aranha e do Arthur Papelinha é de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Oh, Arthur, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Capelinha é de São João Capelinha de melão Capelinha de melão, é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Oh, Arthur, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Sentadinho de balão Pensando na cabota a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Olha, cobra, Arthur! É mentira! Chegou a festa de Arthur E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Muito bem, Arthur! Que festa bonita! A grande rosa! Passeio dos namorados! Tama por dentro, cavaleiro popó! Viva, Arthur! Viva! Pode liberar essa barra, moção do fogo Mas a festa continua! Viva! 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 E nunca está contente Ai, 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 essa dona aranha O Arthur é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente Sobe dividir, ajudar e alegrar E com seus amigos gosta muito de brincar Sempre bem alegre e é muito especial Cresce, 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 sempre sensacional A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente O Arthur é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente E essa foi a história da dona aranha e do Arthur Capelinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Oh Arthur Corra, corra aqui então Chame logo os seus amigos, não demore não Capelinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Oh Arthur, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado, sentadinho de balão Pensando na cabota a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Olha, cobra, Arthur! É mentira! Chegou a festa de Arthur E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Muito bem, Arthur! Que festa bonita! A grande roça! Passeio dos namorados! Dama por dentro, cavaleiro popó! Viva, Arthur! Viva! Pode liberar essa barra! Mas a festa continua! Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança E encomende os vídeos com o seu rostinho Tchau, tchau!